Fala aí Humanos Tudo bem com vocês Pra quem não me conhece Eu sou o Marcos Paiola O MP3 player Jogador de Vainglory, Battlecampe Tibia E agora de Clash Royale Eu gravei dois vídeos de Clash Royale aqui pro canal E a galera gostou bastante As pessoas pediram pra eu colocar minha cara aqui E aqui está minha cara no meu quarto bagunçado Tem um violão ali que eu não toco Aqui atrás da minha cama E ali tem uma estante que nós estamos movendo as coisas de uma estante pra outra E depois a gente vai mudar Estou gravando esse vídeo pra desejar um feliz natal, um bom ano novo pra todo mundo Inclusive pras pessoas que vem aqui do Vainglory, do Battlecampe E a galera do meu canal aí Que sempre me acompanha em qualquer jogo que eu jogar E o meu amigo Diogo que pediu pra eu gravar um vídeo Abrindo os baús Da nossa Da nossa tropa, da nossa guild, do nosso Bregknight aqui, porque a gente vai ganhar Milhares de cartas aqui, centenas de cartas Na verdade, não é milhares, a gente vai ganhar muita carta Eu posso abrir o baú do clã Eu sempre confundo, porque eu jogo jogos que tem clã, guild E o bagulho louco A minha facecam é do computador Então fica meio ruim Talvez se o meu áudio estiver ruim É porque eu também pego o microfone do computador Eu ainda estou investindo em equipamentos para melhorar o canal Eu tenho o microfone, só que o microfone Ele deu um pau no cabo que liga ele no celular No Note E aí se o meu áudio desce, ele fica Vamos lá abrir esse baú Em 2017, teremos muitos outros vídeos de Clash Royale E talvez até umas lives Eu vou pesquisar algumas formas aí Porque falaram que dá pra gente sortear gemas Então eu irei sortear gemas Irei fazer aberturas de baús E tudo isso, as coisas que vocês sempre gostam Eu ainda sou um jogador novato Então eu jogo muito mal Eu espero que vocês me deem dicas Porque eu vou jogar umas duas partidas daqui a pouco E aí vocês me deem dicas pra ver como que eu posso melhorar Vamos abrir esses baús logo aí, mano Porque eu não faço a mínima ideia se essas cartas são boas ou ruins Porque eu ainda sou um novato nesse game Então eu espero que vocês me ajudem aí, né mano Vamos ver aí Eu tô clicando aqui Demorou 65 minutos pra abrir o bagulho Eu tô de cabelo despenteado E é nóis 3.150 de moedas Muito bom, mano Vamos ver todas essas milhares de cartas que vão aparecer aí Fornalha Valkyria Que eu adoro Valkyria Eu adoro Valkyria Eu adoro essa carta Os Goblins Que eu preciso evoluir os meus Os Bárbaros Que eu também preciso evoluir os meus Mas eu não tenho utilizado muito esses Bárbaros Vamos lá ver Cabana de Bárbaros Eu já usei bastantes daí E ainda mais Inset Troll Se vocês gostam de Inset Troll Mano, fala comigo que é nóis Canhão Eu já usei em algum momento da minha vida também As Arquerinhas Que eu acho elas lindas, maravilhosas Sensacional Duzentas e estraladas Mano, quanta? Agora um monte de Bola de Fogo Que eu também preciso evoluir as minhas E eu preciso utilizá-las melhor Porque eu não tenho utilizado nos meus decks E eu não sei utilizar ela muito bem E o Balão Eu tava utilizando o Balão Num deck aéreo Muito engraçado Que eu tava fazendo Que não deu certo ainda Mas ele é um deck Muito divertido Então essas foram as cartas Que abriram no meu baú E vamos lá ver O que eu consigo fazer Tô no baú da Coroa, mano Eu vou tentar Eu vou tentar upar O meu balão Cadê? Não, esse balão aqui Esse deck aqui é um deck de zoeira Mas eu vou tentar upar este E vou upar o meu Meu dragão bebê também Então vamos lá Ah, eu posso upar ela de novo Mas eu não vou fazer isso Eu não vou gastar Todas as minhas Moedas com este bicho Eu upo várias cartas Que eu não uso E que eu fico upando E aí de vez em quando Eu faço um set meio Milagroso aí E eu upo Vou upar isso aqui Porque eu vou utilizar ele No meu set De aéreo Eu não sou muito bom De defesa contra set aéreo Num set que eu tava usando Que eu tava ganhando bastante E aí eu comecei a pensar Mano, eu vou fazer um set aéreo também Então vamos ver Como é que vai ser Eu vou tirar esta peca daqui Eu não vou usar esta peca Eu vou colocar Minha valquíria já tá aqui Meu mago tá aqui Eu tava colocando esta peca na frente E o mago atrás Mano, várias vezes isso deu muito certo Saca Tipo, é muito da hora Fazer isso Mas nem toda vez dá certo Às vezes é melhor Colocar um gigante E o mago atrás Então vamos ver O que eu vou fazer aqui Eu não vou upar as outras cartas agora Deixa eu pensar Eu vou colocar meu corredor No lugar da peca Porque eu vou tentar fazer Uma mistura de dois sets que eu tenho Aqui eu tenho um pouco de defesa aérea E eu consigo atacar aéreo E tenho defesas Pra Tropas de solo Eu não sou muito bom nesse jogo Galera Eu não sou muito bom nesse jogo Então eu espero que vocês me corrijam Caso eu esteja errado Tá Então vamos tentar aí Ganhar e dar um trabalho Tô na arena 6 E vamos ver como que eu vou Me portar aí E hoje é natal Feliz natal pra todo mundo aí Porque vocês tem um natal maravilhoso Eu não sei o que começar Vou esperar o cara vir aí Ele mandando os bárbaros Eu vou começar com a minha valquíria E logo na sequência Eu vou mandar o meu bebê dragão Ele veio com a arqueirinha dele ali Eu vou mandar o meu mago Então a minha valquíria vai fazer front ali Eu vou Vamos ver o que vai acontecer aqui Eu consegui destruir tudo com uma Certa facilidade Meu bebê dragão Já tá level 2 Então isso é muito da hora Meu mago Destruiu tudo Eu não sei se foi bom Ou se foi ruim Porque eu não contei quantos elixires Ele gastou Puta tá travando a porra do meu mobs Hein mano Que merda hein véio Acabei de ver Que deu uma travada Isso é muito ruim Muito ruim mesmo Geralmente não tava acontecendo isso Mas vamos ver Qual que vai ser a qualidade do jogo Que vai ficar Da gameplay aí Mais pra frente Acabei destruindo ele Com a minha horda de servos Aí o cara mandou os esqueletos Bem na hora que eu mandei o tronco Então ele acabou Tomando um problema Eu vou mandar a minha valquíria Mandei a minha valquíria ali Eu vou já emendar Com o meu bebê dragão Atrás E o meu balão Pra fazer um ataque E depois Se der certo Eu já mando O meu corredor Eu não tô acostumado A jogar com esse deck É a primeira vez que eu jogo com ele Mas Vai todo mundo matar Aquela bombardeira ali A minha valquíria já morreu Meu bebê dragão tá por ali E o meu balão Vai dar muito dano Nessa torre E muito provavelmente Que eu vou levar A torre desse mano Agora Nesse momento Já era E meu balão ainda tá com muita vida Eu ainda posso mandar A minha horda de servos Aqui pra frente Eu vou mandar Um Nossa cara Será que ele caiu mano? Porra Dei muito dano Na torre principal dele Eu vou mandar O meu O meu mago atrás Provavelmente o cara caiu Ou então ele desistiu Do game mano Porque É Eu vou tentar então Mandar Uma três coroas aqui Eu não tenho o que fazer Desculpa aí pra vocês Eu não vou poder Eu não vou dar fair play aqui Não destruir três coroas Vamos lá Mandar a bala E ganhar três coroas Pro meu baú Porque né Todo mundo quer cartas E acho que também Não tem fair play Porque ele vai perder De qualquer jeito Então tipo Nos outros jogos Seria fair play Não matar o cara Que tá afk Mas nesse jogo aqui Não tem muito Eu espero que não tenha Travado bastante aí Porque o meu mobzinho Ele transfere a tela Do meu celular Pro computador Via Wi-Fi Ganha um baú de ouro Pelo menos Olha que da hora Via Wi-Fi Então as vezes Dá uma alagada aí Dá uns certos problemas Mas Eu espero que não atrapalhe Na Que não atrapalhe Na continuidade do game Eu tava com 1919 troféus Eu caí bastante Porque eu fiquei testando Um deck troll Mas Vamos aí Tentar recuperar Essa posição Eu ainda não passei Da arena 6 Estou na arena 6 Vamos ver aí Como é que vai ser Agora Eu ainda não tinha jogado Com esse deck Dessa forma Que eu estou jogando O cara mandando ali Uma mosqueteira Puta bicho chato Eu odeio Eu odeio Esta porra Eu odeio demais Mas eu vou conseguir Talvez dar mais dano Nele do que ele em mim Eu vou mandar meu corredor E ele vai dar Bastante dano Na torre dele Acho que eu vou conseguir Dar mais dano Gastando menos elixir Do que ele Vamos lá Bom Ele mandou O cavaleiro dele Que vai ficar Perdendo um certo tempo Com o meu corredor E eu vou mandar A minha ordem de servos Para segurar O príncipe dele Eu falei cavaleiro Mas era príncipe Vocês sabiam né Então é isso aí Agora minha ordem de servos Vai acabar sendo falecida Mas vai conseguir dar Um certo dano Cipá vai levar A torre do cara Muito bom Eu não imaginava Que eu poderia Levar a torre Deste mano Cara Agora está meio complicado Porque eu não tenho Muitos ataques Para fazer aqui Eu vou ter que acabar Jogando uma carta A esmo Aqui né mano Não é muito bom Eu colocar o mago Logo na frente Mas vamos aí Tentar colocar O mago O bebê dragão Vai vir a minha Valkyrie Eu poderia colocar Minha Valkyrie Para ser front Mas eu não quero Eu vou colocar O meu balão Mano Será que ele caiu Mano O cara não está esboçando A mínima defesa Pô Aí eu vou Chupar um vídeo Onde as pessoas Só caem Foi uma jogada de bosta Essa jogada aqui Sério para vocês Pensarem pelo menos Em o que não fazer Mas Pelo menos Vai ser Um vídeo De abertura de baú Porque eu vou Dar três coroas O adversário saiu Aqui da partida Acabou de aparecer Que ele saiu da partida Eu vou dar três coroas Nesse jogo aqui também E vou fazer o baú Da coroa lá E vou abrir o baú Então no mínimo Esse vídeo serviu Para vocês me conhecerem Para vocês verem Eu falando bosta Para vocês verem Eu fazendo jogada ruim Para vocês verem O meu deck Para vocês verem As cartas que eu vou ganhar Então é isso aí Vamos lá Destruir mais uma Ganhei 60 troféus de graça Ganhei três coroas De graça Em duas partidas E é isso aí Manos Vamos lá ver O que que vai vir Nesse baú Que pode ser um baú bom Para mim Foi aproveitoso Porque eu ganhei O baú da coroa Ganhei o baú de ouro Então vamos ver O que que vai abrir Nesse baú aqui 414 de ouro Duas gemas Morteiro Cabana de goblins Bola de fogo E horda de servos Que vai me ajudar A upar a minha Horda de servos Que vai ser muito bom Vamos lá ver Se já dá para upar Ela Milzão Vamos upar Porque esse bagulho Aqui é chato pra caramba Eu odeio cair Contra a horda de servos É um dos que eu mais odeio cair Mas quando o cara cai Quando eu jogo Os caras sempre tem flecha Os caras sempre tem arqueira Os caras sempre tem alguma coisa Para defender isso aqui Eu tenho as vezes Arqueira e flecha O cara manda duas ordens de servos E nunca aparece arqueira Nem flecha Então as vezes Eu tenho esse problema Ganhei o Paypal level 7 Então esse vídeo Foi muito proveitoso Bom Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido aqui no canal Espero que vocês Curtam mais vídeos De Clash Royale E se vocês quiserem Pede aí no canal Se inscreva no canal Curte, compartilha Mostra pra todo mundo Contra vídeos de outros jogos Aqui também De Battle Camp E de Vainglory E Tibia de vez em quando Então vocês Que querem conhecer outros games Curtam aí Outros games Que dá enquanto você Tá esperando alguma coisa lá Tipo Já não tá mais upando seu ouro Você já não tá conseguindo ganhar Um pouco Tá estressado Jogue outros games Porque é sempre muito bom Então se vocês gostaram Quiserem ver mais vídeos aqui De Clash Royale no canal Curte, compartilha Se inscreve no canal Mostra pra todo mundo Escreve lá embaixo Mostra ali embaixo Já dá seu joinha Já fala pra todo mundo Assim, ah, eu quero ver Eu quero ver Posta mais Posta mais Gostei bastante Então é isso aí E eu espero que Caso eu não volte a gravar Vídeo de Clash Royale Em 2017 E vocês não verem Outros vídeos meus Feliz ano novo Um bom Natal Um bom amor no coração Pra todo mundo aí Então se vocês forem ver Os outros vídeos Que eu ainda vou postar Esse ano Vem aí Pra conhecer outros jogos Espero que vocês tenham gostado Desse apresentador Malucão aqui Esse gamer Doidão E é muito nóis Malucada Valeu Tchau, tchau Fui